Olá, boa tarde. Dois homens foram detidos com drogas e munições nesta quarta-feira após uma troca de tiros com a Polícia Militar em São Pedro da Aldeia. Ao receber a informação de que um veículo estaria transportando drogas do Rio de Janeiro para a cidade, a Polícia Militar localizou os suspeitos entrando em um condomínio na RJ-106. Eles resistiram e tentaram fugir, mas foram detidos. Um dos presos é o chefe do tráfico de drogas nas comunidades Praia Linda, Balneário e Flecheira. Com os suspeitos, a polícia encontrou aproximadamente 1.800 pinos de cocaína, 65 buchas de maconha, além de munições. Parte das drogas e das munições encontradas estava escondida em dois fundos falsos nas portas do veículo utilizado pelos criminosos. Em Araruama, dois homens foram presos após troca de tiros com a PM. O caso aconteceu no Clube dos Engenheiros. Com os presos, foram apreendidos duas armas, um radiocomunicador, munições, uma mochila com cocaína, maconha e crack. E um jovem de 19 anos foi baleado nesta quarta em Resende. A vítima estava na rua, no bairro Liberdade, quando um homem passou de carro e efetuou os disparos. O caso está sendo investigado. Até mais! Legenda Adriana Zanotto